Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem, tá ligado? Chegando na hora do almoço para falar de um personagem que é um dos principais personagens da temporada do Atlético, um personagem que já foi muito criticado, agora chegou o momento da gente exaltar Renato Kaiser porque está jogando muito futebol, mas antes disso eu vou convidar vocês para uma aula de geografia, vocês vão entender. E vamos falar sobre os furacões. Os furacões nascem como? Os furacões nascem quando a água dos oceanos atinge temperatura superior a 26 graus Celsius e evapora. Ao subir, este vapor encontra camadas mais frias e forma grandes nuvens de tempestade. Durante este processo, a pressão atmosférica diminui e começa a atrair massas de ar para as partes mais altas do céu. Então é o início de um processo da formação de um furacão, mas o que eu queria trazer? Assim como o Atlético, eu considero o Renato Kaiser um furacão. E a temporada do Kaiser acho que é similar à formação de um furacão. É um furacão que começou ali como um simples vapor d'água, foi pegando força, foi pegando força, foi pegando força e em alguns momentos quase parou, mas no momento mais importante ele vem arrasador e vem ventando e varrendo todos, todos, todos que estão pela frente, principalmente o Flamengo. Afinal, calma que o papai está aqui. Mas falando sério, cara, o momento do Kaiser é um momento muito legal e acho legal a gente repensar toda essa trajetória da temporada do Kaiser para a gente reavaliar a relação do Atlético com determinados jogadores, sabe? O Kaiser vinha de uma temporada passada muito boa já. O Kaiser era um jogador que marcou gols importantes, marcou gols em jogos importantes contra Flamengo, contra São Paulo, contra Inter, contra Botafogo, contra Goiás, contra Fortaleza. O gol que o Kaiser marca contra o Fortaleza na temporada passada, muitos credenciam como gol que fez o Atlético se recuperar ali no campeonato brasileiro. Então parece que a parte da torcida do Atlético esqueceu isso. Esqueceu o quanto o Kaiser já rendeu, esqueceu o quanto o Kaiser já ajudou, esqueceu o quanto o Kaiser já tinha sido útil, sabe? E foi útil no começo da temporada. Acho que o Kaiser, no final das contas, ele entrou no balaio ali, ele foi refém e alvo de muitas críticas porque o Atlético não conseguia produzir muitos gols. A gente sabia que tinha um momento ali com o Antônio que ganhava de 1 a 0, que ganhava de sei o que. Só que essas críticas foram minando a confiança do Kaiser. E a má fase realmente chegou. A má fase do Kaiser não foi no começo de temporada. No começo de temporada ele foi importante. Garantiu alguns resultados na Sul-Americana, contra Milgar, contra Metropolitanos. Faz uma Copa do Brasil, nosso, seu todo muito boa, né? Desde os confrontos contra o Havaí, onde a gente marca dois gols no confronto contra o Havaí, ele faz um gol e participa do outro. Se a gente for pegar a Copa do Brasil como um todo, eu não tenho dúvidas que o Renato Kaiser é o jogador mais decisivo e relevante da competição. O Terence faz uma Copa do Brasil muito boa, outros jogadores, como por exemplo o Hulk, faz uma Copa do Brasil muito boa. Mas o nível que o Kaiser joga e a efetividade que o Kaiser atua é realmente muito relevante. A gente sabe que o Kaiser viveu uma má fase horrorosa, ele sabe que ele viveu uma má fase complicada, não tem problema nenhum. Só que nessa má fase, tem gente que desmorona emocionalmente, tem gente que se acanha e tem gente que trabalha. Kaiser trabalhou. Kaiser recebeu proposta de fora. Kaiser recebeu proposta do futebol europeu, poderia ter deixado o Atlético. Mas Chico ficou porque eu acho que no final das contas, ele queria se provar mesmo que ele poderia dar a volta por cima. Acho que era algo muito pessoal do Renato, assim. Posso estar errado, porque eu vejo o Renato marrendo, eu vejo o Renato muito emotivo e eu acho que esse lado pessoal dele, talvez seja a maior força dele. Porque ele sabe quanto ralou para chegar até aqui, sabe? Quando eu estava lá no hotel dos jogadores, tinha um treinador do Kaiser, um treinador que parece que treinou o Kaiser quando ele era muito pequeno. E eu vi o carinho que ele estava trocando ali com aquele treinador. Então, parece que o Renato tem muito orgulho da sua trajetória. E ele sabe que quando o furacão às vezes parece parar de rodar, parece voltar a ser somente um vapor, ele pega a força. Ele pega a força e dá a volta por cima. Ele pega a força e sai varrendo quem criticou. E foi na Copa do Brasil que ele se recupera naquele jogo contra o Atlético e o Inês. E hoje já, se eu não me engano, acho que ninguém chegou a passar, já é o artilheiro da temporada do Atlético. E vem uma sequência muito boa. Os confrontos contra o Flamengo e do Kaiser foram muito bons. Se a gente for pegar, faz um gol aqui na Arena, faz, dá uma assistência para o Nicão, participa do outro lance, sofrendo o pênalti. O pênalti que, para mim, é fundamental para a nossa vitória. Afinal, foi aos 4 minutos, condiciona toda a partida. E falando um pouquinho dentro das 4 linhas, não só dos feitos do Kaiser, porque joga bem contra o Flamengo, joga bem contra o Santos, joga bem contra o Grêmio, faz um jogo muito bom contra o Grêmio naquela virada de turno. Mas é um cara que... Essa mentalidade dele é refletida no jogo dele. E eu acho que isso que é muito legal. E por isso que eu acho que ele sai varrendo todo mundo. Deu vontade de matar o Kaiser contra o Flamengo. Porque ele ficou muito pilhado. Quando a gente toma aquele gol ali e ele via a arbitragem não dando conta do Ricardo, era realmente uma arbitragem muito tendenciosa. Por outro lado, ele começou ficando puto e quase foi expulso. E se ele tivesse sido expulso, ele não conseguiria ajudar a gente. Olha que revoltante seria. Porque eu sabia que ele ia ajudar. Eu sabia que ia ter algum momento que ele ia marcar o gol. E ele quase marca dois. Que fatalidade aquela bola vai entrar. Sabe? Mas é um Kaiser que cada vez menos se contenta, por exemplo, com o jogo de área. É um Kaiser que tem uma presença de área muito forte. Uma presença de área muito boa. Mas cada vez vai se apresentando mais pra participar do jogo. Pra construir jogo. Até no momento que o Terence não vem bem. Até no momento que o Terence não vem construindo tanto. O Renato dá uma suprida ali. O Renato recompõe mais quando o Nicão e o Terence não dão conta. É um jogador muito dedicado. E como eu falei, é um cara que tem o poder de finalização. É o melhor finalizador da face da Terra? Não é. Mas é um cara ali que vai incomodar. Vai incomodar o zagueiro que vai marcar ele. Vai incomodar o zagueiro que vai sair com a bola. E vai entrar em cada disputa ali pra machucar, pra se atacar. Ele quase se machuca com o Santos. Porque no lance lá da cabeça do Pedro Rocha, quase se joga na bola. Ele não quer nem saber. E tem um detalhe que eu acho muito legal nesse traço dele de seu furacão, Renato Kaiser. É que é um dos jogadores que vai crescer mais com a presença da torcida. Isso aí vocês não tenham a menor dúvida. Quanto o Kaiser vai crescer com a presença da torcida. Porque a torcida é um elemento que não existia, né? A torcida é um elemento novo no jogo. Sabe? Ficou muito tempo sem torcida. Mas a torcida é aquele elemento que empolga os jogadores. Que impulsiona os jogadores. E o Kaiser, ele se dá bem com esse estímulo moral. O Kaiser se dá bem com esse estímulo psicológico. Sabe? Então, quanto mais a torcida do Atlético estiver do lado do Kaiser na área da Baixada, mais vai vir um atacante se doando ao máximo. Sabe? E que bom, velho. Eu fico muito feliz. Sabe? Porque em 2020, a gente teve um time que eu achei muito competitivo. Eu achei um time muito dedicado. E vários desses jogadores, eles no final das contas, não tiveram uma sequência, né? O Carezinho não teve uma sequência. O Cadu não teve uma sequência. O Brobro acabou deixando o clube. Que é o Jonathan, né? O lateral direito. Mas o Kaiser, ele parece mostrar o valor dele independente da situação. Então, que bom que a gente tem um atacante vivendo essa fase num momento decisivo. Eu tenho certeza que essa mentalidade forte vai também ser vista nas finais. Nos momentos ali que a gente vai ter contra Atlético Mineiro e também contra a equipe do Bragantino. E eu acho que ele tem que contagiar todos os seus companheiros, sabe? Eu já fiz um vídeo que o Terence tinha que ter um pouquinho mais de Renato Kaiser. Mas agora eu vou falar mais. Eu queria ter 11 Renato Kaiseres em campo. Aquele jogador que vai se dar por todo pra conseguir os objetivos. Talvez sejam objetivos pessoais. Talvez sejam objetivos que ele tem na cabeça dele ali. Na marra dele ali. Na percepção dele ali. Mas não deixam de ser objetivos muito válidos. Então, Renato. Só um momento você vê esse vídeo. Tamo junto. Parabéns pela atuação. Parabéns pela volta por cima. E a nós, viu? Parabéns pela atuação.